Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete fugindo Segundona começando o plantão policial pra você aí de casa dia 22 de agosto A gente fala de um carro que capotou em um cruzamento de Ribeirão Preto Um motociclista que ficou gravemente ferido em uma via de acesso no município de Guaranésia Tem um morador de Itobi que morreu em acidente de moto na rodovia E também uma Fiat Doblô da Prefeitura de Guaranésia que foi destruída pelo fogo A gente vai pro intervalo rapidinho aqui do plantão policial Menos de um minuto né produção? E já volta com o programa de hoje Perpétuo socorro, autopeças, acessórios, humila e a pintura Tudo em acessórios para picapes e caminhões Autorizado a Capanema Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3665-1580 Perpétuo socorro, autopeças Em Mocorca Bom e voltando do intervalo a gente fala que um carro capotou após um acidente na tarde de hoje Segunda-feira na Vila Tibério lá em Ribeirão Preto A batida aconteceu entre dois carros Foi no cruzamento das ruas Luiz da Cunha e Castro Alves O local tem sinalização de semáforo e ninguém ficou ferido Mas a gente vê as imagens do veículo capotado aí Gente que susto hein Tem as imagens do acidente Um dos veículos não respeitou a sinalização de pare né do semáforo E olha o que aconteceu com este veículo que acabou capotando As imagens são impressionantes Lá em Ribeirão Graças a Deus Sem nenhuma gravidade né E agora o motociclista ficou gravemente ferido Em uma via de acesso ao município de Guaranésia Equipes do corpo de bombeiros, segundo pelotão militar e suporte avançado do SAMU Atenderam na noite de ontem Por volta das 18h40 Esse acidente de trânsito com uma vítima na via de acesso ao distrito de Santa Cruz da Prata Ali em Guaranésia Uma vítima adulta do sexo masculino de 32 anos Morador de Guaranésia Sofreu queda de uma motocicleta Tendo escoriações generalizadas E suspeita de fraturas na perna direita Além de traumas também no crânio A direção e sentido em que a motocicleta estava sendo conduzida Não foram divulgados nem confirmados né Devido a gravidade do paciente O rebaixamento do nível de consciência Após os trabalhos de estabilização da vítima no local mesmo Pelas equipes de salvamento do corpo de bombeiros e do SAMU O motociclista foi conduzido ao atendimento médico hospitalar Lá em Guaxupé Para cuidados aí mais aprofundados né De um médico especialista Porque o acidente foi feio ali em Guaranésia E a gente volta agora para Itobi Um morador lá da cidade morreu em um acidente de trânsito De moto na rodovia no início da noite de ontem também Luiz Ismael Donizete Tavares Seguia pela estrada entre Vargem Grande do Sul e Itobi E por motivos ainda a serem esclarecidos né Tudo será apurado pela perícia Ele perdeu o controle da motocicleta que ele estava E atingiu um poste A unidade de resgate da Guarda Civil Municipal foi acionada Assim como outras equipes da GCM Que infelizmente aí o motorista perdeu a vida né Ele era morador de Itobi Faleceu no local mesmo E o corpo foi levado ao IML de Limeira E liberado para a família no final de semana Luiz era mecânico e deixa esposa e filhos Ele foi sepultado no cemitério municipal lá de Itobi Os nossos mais sinceros sentimentos de toda a equipe do plantão policial Da TV Direta Por essa família aí também lutada Por mais esse acidente de trânsito Nas rodovias Eu sempre falo gente O cuidado que deve ser tomado Tem que ser redobrado né Quando você pega a rodovia Por esses acidentes que vem acontecendo E uma Fiat dobrou da prefeitura de Guaranésia Foi destruída pelo fogo Gente as imagens são impressionantes Do veículo destruído Aconteceu por volta das 5 horas da manhã Essa Fiat dobrou da prefeitura de Guaranésia Ficou completamente destruída Após ser incendiada Não se sabe as causas aí que teria provocado O início né Do fogo Mas as informações são de que o motorista Saiu do veículo Antes do fogo tomar conta de todo o carro Ninguém ficou ferido O fogo foi controlado com um caminhão pipa Da própria prefeitura Através da defesa civil Que tem demonstrado um serviço de qualidade Mas infelizmente o carro ficou completamente destruído Após este acidente Também lá em Guaranésia Após este incêndio que aconteceu Infelizmente Bom e a gente tem mais matéria né produção Mas a produção está informando que o tempo está esgotado E amanhã a gente traz duas prisões Que ocorreram pela Dizy De Casa Branca Doutor Vanderlei Martins Fez duas prisões A polícia civil A Dizy A Dizy Lá de Casa Branca Estão em ação na região Começou a segunda-feira Colocando gente atrás das grades Viu Criminoso na cadeia A gente vai trazer amanhã a cobertura completa Com mais calma O nosso tempo está esgotado hoje Mas amanhã a gente traz essas informações Novas atualizações também De tudo que está acontecendo na região Que você só confere aqui no plantão policial Tá bom Bom restinho de segunda para vocês A gente vai voltar para o telejornal Para os estúdios aqui Para a gente encerrar o telejornal Passar a bola para o Carlos Bertolucci Que chega com o programa Bons Negócios Mas a gente volta amanhã Com o intuito e a obrigação De levar o melhor da informação policial Para você ir de casa Perpetuo socorro Com o alto peça Com o alto peça Acessórios Com o milagre e a pintura Tudo em acessórios Para picapes e caminhões Autorizada Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3665 1550 1580 Perpetuo socorro O alto peça Em Mocorca Nossa equipe está acompanhando As viaturas daquela cabionete O alto peça O alto peça O alto peça